Parte 1 – O Básico Como espécie, somos instintivamente motivados a nos unir e conquistar pessoas para sobreviver, evoluir e fazer negócios. Conectar-se e convencer são as forças elementares da natureza humana que permitem que isso aconteça. A habilidade de se conectar e transmitir suas ideias de maneira convincente pode ser agrupada em alguns insights básicos. Tão simples que você pode consegui-los enquanto está.